Saudações Internet, diretamente da cidade símbolo do Paraná, começa agora mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai escolher o que? A gente vai pegar a seleção de Minas Gerais com a seleção do Rio de Janeiro. É isso aí. Eu vou escolher o América Mineiro para representar a gente. Isso aí. E no Rio de Janeiro tem outro time. Ah, não, não, não. No Rio de Janeiro eu vou pegar o Vasco. Beleza. Agora a gente escolhe os times aqui para representar a gente. Tá total. Opa, aqui o Atlético Mineiro. Mineiro vai ter o Cruzeiro aqui. E não tem outro time de Minas, né? Vai ter o América ali mesmo, né? Não, beleza. Sem problema nenhum. Vou pegar aqui o América Mineiro. Beleza. Agora o Rio de Janeiro. Opa. Vou pegar aqui o Botafogo. Fogo. Dominense. Flamengo, 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 Flamengo. Cadê o Flamengo? Beleza. E o Vasco da Gama. Beleza. Escolhemos os times aqui. A lá de troca vai pegar duas. E vamos lá. Sele, que não é o Corinto já. Esse é o que não está mostrando. Cabral, Edilson, Nenês, Bama, aqui, Legítimo. Beleza. Beleza. Os três melhores jogadores aqui da seleção de Minas Gerais. O Fábio, Dedé e o Rodriguinho. E sim, os três do Cruzeiro, né? A seleção do Rio de Janeiro vai ter o Bruno Henrique, o Felipe Luiz e o Gabigol. Os três do Flamengo. Beleza. Tá, a lá de troca agora, né? Vamos ver os times como que ficou. Tá, o melhor deles é o Felipe Luiz. O que é o meu lateral esquerdo aqui? O Egidio. Tá bom. Tá bom. É, o Bruno Henrique é o ponto esquerda. Que ponto esquerdo que eu tenho aqui? Nossa, não tem ninguém na ponta esquerda. Esse é o Travante. Ricardo Oliveira. Tá, ok. Não, beleza. Eu escolhi o Bruno Henrique, então. E eu vou proteger o Dedé. Agora o jogador desnecessário. Wilter Eldes. Vamos ver. Jogadores confirmados. Eles escolheram o Fábio. Ixi, trocou o Fábio. Trocou o Fábio pelo Bruno Henrique. Beleza. Outro alvo da troca. Tá, quem é o meu goleiro no momento? O Vitru Eldes ali. Ixi, eu vou até pegar o Fábio de novo. Senão, complicado. Nossa, eles tem o Fábio Eucidão. Vou pegar o Fábio de volta. Vou proteger o Bruno Henrique agora. Complicado, né? Complicado. O jogador não é necessário. Vai ser o Cebocelli aqui. Vamos ver. Vamos confirmar dos... Troca realizada. Estranho, né? Escreveram o Victor Eldes. Ok. Ok, vamos lá pro plano de jogo, então. O Fábio. Fábio Santos. Dedé. Hever. Dilson. Ariel Cabral. Elias. Rodriguinho. Bruno Henrique. Ricardo Oliveira. O Maicon. Então, beleza, beleza. Sobre Santos aqui. Rodriguinho. Isso vai ficar um pouco melhor se ele vem pra frente. Marquinhos ali. Tá. Aqui. Beleza. Vamos ver o que dá pra fazer, então. Andro. Tá. Não lembro que é Andro Oliveira. Não, vou colocar o Marquinhos Gabriel aqui. Marquinhos Gabriel fica raro. Como segundo atacante. Oh, rapaz. Massa, massa. Maicon. Erwin Cissi. Sandalcedi. Thiago Neves. É. Vou colocar o Thiago Neves do lado. Aqui. O Elias fica aqui. Rodriguinho vaga atrás. O cara joga, né? Mas eu vou... Vou testar assim. Acho que foi o Elias que joga mais atrás, né? Rodriguinho é, mas... O jogador já tá aqui. O Elias serve como elemento de surpresa, né? É isso aí. Ficou um time bom, hein? Fábio, Fábio Santos, Dedé, Hevery, Edilson, Thiago Neves, Elias, Rodriguinho, Bruno Henrique que a gente trocou. Ricardo Oliveira e o Marquinhos Gabriel. Rio de Janeiro ficou com o Sidão, Felipe Luiz, João Carlos, Lucas alguma coisa, Rodinei, Gerson, não consigo ver o nome do cara, Wanderson, alguma coisa. Daí o Vitinho, o Bruno César, que era do Corinthians lá, do Palmeiras, o Berril e o Gabigol. Beleza. Vamos lá, então. Agora a marcação, Hever no Gabigol. Não, Dedé no Gabigol, né? Hever no Bruno César e deixou o Elias marcando o Vitinho. Beleza, vamos começar, então. Vamos começar. Seleção de Minas Gerais contra a Seleção do Rio de Janeiro. César. César. Vamos lá. América Mineira de Vasco. Estádiozinho do Urbano Caldeira, super maneiro. Vamos lá, começo da partida. Ixi, os dois times têm preto no uniforme. Tomara que eu não confunda. Olha, o Gabigol chegou ali já na marcação. Chutou e passou do ladinho. Gol? Nossa, para mim, o Gabigol errou o gol. Nossa. Ele já fez o primeiro gol aqui, né? Seleção do Rio de Janeiro. Mas o Ricardo Oliveira vem e chuta! E o Cidão defende. Felipe Luiz. Marcação. Pressão ali. Frente ele tem o Vitinho. Gerson. Gabigol. No César. Acabaram perdendo a chance, porque demoraram demais para realizar. Marquinhos, Gabriel. Toca ali na frente. Que chuta, como tudo! Nossa. Cidão reclamando ali. Olha, eu não sou muito de dar replay nos lances, mas... Olha só que lançamento. Caramba. Não pode errar. Que pecado, hein, meu irmão. Que pecado. Bom, uma coisa que eu aprendi aí, né? Nunca... O América Mineira é verde e preto. Aí o Vasco é preto e branco. Tipo, dá para identificar, mas... Às vezes, numa jogada muito rápida, a gente... Acaba deixando passar. É isso aí. É isso aí. Não, vamos fazer o César tocando ali. O Berson. O Bander... Nossa. Dilson. Olha lá, numa jogada rápida, a gente sempre confunde. Olha, o Ricardo Oliveira. Olha, o Fute. Nossa. E travaram, derrubaram. Ficou certo. Nossa, o Bander... Ficou tudo pelo Fábio Santos. Fábio Santos parece loiro de longe, né? Mas ele é carequinha. Nossa. Vamos lá, Thiago Neves. Vai chutar o balão. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola lona, um jazinho, alguma coisa assim. Bruno, tentou a mentira de bola. Isso. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a vacação. Isso. Fábio Neves. Nossa. Nossa. Caramba. Ih, eu cortei os caras. Olha o Berril. Nossa. Olha o Gabigol fazendo. Bedeira. Santos. Nossa. Nem sei o que eu fiz. É lá. Marquinhos Gabriel. Nossa. Vai, 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 vai. O que o cara está voltando aqui, mano? Oi, Edilson. Vamos botar aqui, Edilson. Cara, vamos ver. Nossa. Não. Eu não estou conseguindo ver direito. O cara, esses uniformes. Nossa. Missão aprendida para sempre, assim. A gente sabe, né? A gente acompanha, mas, cara... A gente vê o uniforme preto e branco e o outro é quase completamente verde. Não imagina muito. Cara, eu não posso fazer isso aqui. Falta ser, vai ser expulso. Olha lá. Nossa. É, meus amigos. Minhas amigas. Minhas amigas. E meus amigus. Olha só o cruzamento. Gol. Da seleção de Minas Gerais. Com o gol do Bruno Henrique. De cabeça. O Bruno Henrique é o jogador que a gente trocou ali no modo aleatório. Cara. Nossa. Olha isso. Gol. Laço de cabeça. Eu quase nunca faço gol de cabeça. Acho que eu deveria cruzar mais em vez de ficar naquelas enrolações que eu sempre faço. Nossa. Muito melhor. Metida de bola por cima. Vamos lá. Jogo empatado. Vamos tentar ganhar isso aqui. Nossa. Tava 33 minutos ainda. Volta, 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 volta. Às vezes eu dou uns passos muito idiotas. Vamos César. Elias. Vá lá, Rodriguinho. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Nossa, cara. Eu dei um passe super errado. Eu vi errado o uniforme. Na corrida eu me confundo. Olha a foto aqui. Nossa. Ainda bem que eu defendi. Olha o passe do Marquinhos Gabriel. Nossa. Mas ninguém vem ajudar o cara, mano. Impediu o ataque adversário. Todo mundo pensava que tava impedido. Nossa. Vai cair só um pressão. Volta o precidão. Nossa. Caramba. Lá, Rodriguinho. Hum. É, meus amigos. Tá difícil aqui. Tá difícil. Qualquer jogadinha ali do Berril, hein. Vamos na corrida. Agora é para o Gabriel. Falta no Gabriel. Vamos lá. O Bruno César vai para a cobrança da falta. Hum. Gol. Da seleção do Rio de Janeiro. E essa eu não acreditava. Olha que golaço do Bruno César. Olha só. Nossa. Pô, mas o goleiro, eu acho que frangou, hein. A bola foi na mão dele e dentro do gol. Nossa. Bom, o primeiro tempo terminou, então. A seleção do Rio ganhou de 2x1 com o gol do Gabigol e do Bruno César. E a seleção de Minas Gerais jogando aí com o gol do Henrique. Vamos ver aqui como que está o negócio. Acho que dá para continuar. Dá para continuar, sim. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Aqui o jogador ali com o Lucas Claro. Com o Bruno César. Fez um golaço. Gabigol. Nossa. Tem um monte de cara em cima do Gabigol. E, nossa. Ficou certo ainda a jogada. Inversão de jogo ali para o Terrio. O Abissantos corre ali atrás dele. O Hever. Valeu, Hever. É como veio para a marcação. Agora... Hum. O Ricardo Oliveira tentou fazer ele jogar. Não deu. Muito boa, não. Volta ali com o Lucas Claro. Nossa. Wanderson. Marcação. Pressão ali. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Jogou ali. Edilson. Vai tocar a bola. Olha lá. Com outro gol de cabeça. Não vai dar certo. Não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Vamos lá. Marquinhos Gabriel. Eu vou soltar de longe mesmo. Nossa. Ih. Ih. Nossa. Vamos lá. Perriu. Perriu. Mandou por cima. E ele recebe... Nossa. Nossa. Opa. É falta dele. É. Faltinha aí. Faltinha. Sem vergonha. Os pentes. O Bruno César vai tocar outra falta. Cara. Esse Bruno César bate um falta muito bem, mano. Mano. Que categoria. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, cara. Porra. E sempre fica difícil, né? Vamos... 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 Vamos vogar, gente. Vamos vogar. Vamos... Vamos... Um... Hum... Nossa. Que passeio. Santos... Tocou. Ah... É demais pedir que ele pegue essa bola, né? Isso, hein? Isso. Nossa, eu pensei que ia roubar essa bola Isso aí, vai Elias Pois é, vamos tentar fazer uma substituição ainda, senão a gente... errado Acho que o Marquinhos e o Gabriel estão no meio do lugar aqui do Rodriguinho, que não está correndo muito E aqui a gente coloca o Sassá Ele sim, foi o Take 4, não, tá bom, tá bom Coloca o Sassá e já era O América Mineiro colocou o sangue novo em campo Nossa, essa salvação Viada pra mim Vamos lá, essa pro Fantástico Sassá é a salvação do Atlético Mineiro Nossa Ai, ai, será que a gente consegue fazer pelo menos dois golzinhos pra empatar? Só não pode fazer falta, né Senão o Bruno César vai lá e faz... Faz rolaço Ah, Thiago Neves Olha, eu passo... Nossa, eu passo por todo mundo na bola Meu Deus Caramba, vamos, vamos Eu pensei que ia roubar essa bola Nossa, vamo, 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 gente Vamo Hum, na mão do goleiro ali o fute do Thiago Neves Thiago Neves tá uma chocada também Vamos atirar ele então, colocar o... Não sei, coloca o Eliasmois pra frente Isso, coloca o Eliasmois pra frente E coloca um volante Não sei Não, pode ser o Ariel Cabral Beleza Vamo lá Hummm Ah, mas essa cabeça tinha... Nossa, que cabeça de feita Caramba Fala, vamos, mano, só... Fala, Gilson Vamo lá Ah, não Ah, Marquinhos Era pra tocar na área Na área, cara Na área Na área Eu mirei certinho na área Não posso, cara Meu Deus Perdi 3x1 Só passo, né Os 4 gols do jogo foi um golaço Na verdade Bruno Abriu ali pela direita Viu E ele perdeu o domínio da bola Partiu com a bola Martins Gabriel Ah, não Ah, não Ah, não Ué, mas por que impedimento Se o cara que tava impedido Nem participou da jogada Né É, o cara nem... Né Faz o que, né Ó, entrou um Nenê no lugar do berril Nossa, cara Nossa E nem encostou na bola e fez gol Olha isso Olha isso Pá É, Dedé Cavalão Fábio Santos O Ricardo Oliveira Tá cansado também Ixi, como é que o Gabriel tá cansado? Vai ficar cansado então O cara vai passar O cara vai passar O Natan Não, tá 65, né Não Acho que eu tava ganhando Ah Assim mesmo, tá Caramba Caramba Tá cansado É, meus amigos É, meus amigos É, meus amigos Nossa 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 Ainda bem, né Vai Nossa Entra o Natan No caso de ver Ah, falta um minutinho só Nossa 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 Cáceres Vamos ter mais 4 minutos por aqui Abriu pela esquerda Vitinho Procurou o lado do tempo Vitinho Vitinho Ariel Cabral Ah, falta um minutinho Um minutinho Fala Sasa Ó Ó Gola pro Bruno Henrique Uta Go, go, go Noooossa No último momento do jogo Pois é, meus amigos O que a gente faz aqui? A gente Joga pro escanteio, né Edilson vai comprar escanteio Nossa Ever Ever Vai pro chute Nossa Vão lá Bruno Henrique pra marcação Noo Vão lá Será que eu não tenho um jeito de De ser alinhado automaticamente O impedimento, senão já era Vai acabar? Cara, eu perdi de 3 a 1 E eu errei muito, muito gol O time era bom, a seleção de Minas Gerais É muito boa, mas acabei perdendo Desculpa aí, Minas Gerais Quem te conhece não esquece Jamais E é isso aí, muito obrigado pela audiência Espero que no próximo jogo A gente consiga vencer Valeu